E no mesmo lugar o bom Samaritano vem, não sei o nome da sua religião Não sei como ele cantava, se muito bem orava, só sei Muito obrigado pelo café da manhã, que Deus abençoe Que nunca falta na mesa, nem dos nossos inimigos Que Deus deu o dobro, nunca deixa a falta na mesa de ninguém Feliz Natal e um ano novo Maravilhoso, abençoado, mais tempo que a gente não tem um desse O bom Samaritano que você cuidou Ele não olhou pra sua aparência Nenhum que você tinha pra oferecer Não importa se existe alguém aqui caído O bom Samaritano vai aparecer Você é o espelho Pra te levantar Maravilhoso, abençoado, mais tempo que a gente não tem um desse O bom Samaritano vai aparecer Amém.